Fala galerinha do canal Os amigos nós estamos mais uma aventura galera Tem que aproveitar aqui Temporada de verão Hoje eu vou tomar meu sogro galera Dando uma passada aqui Mas vinha até cular de moto Deixei mais moto lua atrás aqui Mais ou menos um quilômetro aí pra trás É o que nós estamos olhando aqui galera Dá de andar moto aqui Pro caminho do gado Aí galera Vai caçar aqui Quando nós vim outra vez Nós vim de moto até aqui Basta reitar num lugarzinho Diz aí meus amigos Acompanha nós vendo essa aventura Vamos dar uma pescada e também ver se Vamos dar uma caçada também de espera Passar uma do noite Esse dá certo É isso aí Põe nós na aventura Vou passar ele dá certo Nossa eu achei que dá de rinho de boa Tá bom demais Tá limpinho ainda Vai dar de deixar as motas aqui Tá de ir mais pra frente Se quiser Se vir com as motas aqui Vai até lá na mata do Balbi Isso Por aqui Pois tá bom demais Pode não passar lá na mata Por causa do pau É Olha tem dois caminhos de gado Tem esse e tem o que eu saí Que dá de rinho Puro que eu saí é melhor É Nós vamos vim Quando nós vim nós vamos trazer um escadeco A gente traz na moto né Marra na garupa É bom demais É É É É Ano passado Ele foi fumado Aos cabocos Só porque ele ia desfrancar Esperar não Esperar e achar Vou que esquece É pra ele Não está parrabo De matar ele Depois a gente chegou em casa E foi o sonho mesmo disso Para esperar de novo Aí chegou lá naquela Pé da fazenda lá do Do som aí Tinha aquela história de pau Que eu faria um pouco Passar por cima da outra Daquela Grosso É E ali Tinha umas peras Desse lado Do lado Do fundo dele Escorregou E saiu Entre uma história E outra E saiu por debaixo Da moto E ele Faz morrer lá Bora descansar um pouquinho Aqui Bora Aqui tem uma vila-vera Aqui tinha meio mundo de casa Aqui Bem ali era uma casa Bem que era uma Não era ali Bem ali era outra Lá na frente era outra Bem aqui tinha outra Bem ali tinha outra Lá na frente tinha outra Lá na frente tinha outra Pois é Aqui Essa era a vila-vera Morava o compadre-mezinho Aqui era a estradona Estradona da vila-vera Estradona da vila-vera E aí era onde morava um caldo Que morreu também Hãm Era maladinho E nós primeiro Era lá onde Era as bancas de rumo A monta de cabocla Acabou de jogar as baralhas O dia só de barco Ele era o barzinho Do rapizinho Hãm Nós vinha beber pinga Hãm E o campo era bem ali Pra frente É Então tipo Lá Vamos passar por lá Fala meus amigos IRF tá de volta galera Amigo Meu suco foi pra ir fazer a varida Pra nós Sair a nova varida Ver hoje Nós vamos limpar ela Meus amigos Vocês viram lá Como tá de rato de paca Na beira desse garapé galera 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 No lugar desse aqui É considerado Mostrar aqui pra vocês O que nós acabamos Preparar aqui galera Um peixezinho Da hora Galera Chega o caldo Tá grosso Galera Só o horror aí Meus amigos Eu vou mostrar Bem aqui Como é que tá De tatu Bem aqui galera Bem aqui Olha Olha isso aí Meus amigos Aqui ó Olha 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 se que a câmera Nunca mostra aqui né Oito Mas olha Como tá isso aí Olha 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 como tá Aí ó Parece que a areida dele aqui ó Aqui ó Parece aí teve virado dele aí pra dentro Tá bom demais galera Ló Peixinho tá no grau O arroz também tá aqui só no grau Tá no grau E aqui é só curtir Aqui meus amigos não tem preço não galera Tá no lugar desse aqui É topado galera Aí tem peixe pra caralho Aí nesse garapézinho Bonito demais galera Aqui o ambiente ó Aí ó Pra vocês verem A redinha tá armada aqui Mas daqui a pouco nós vamos Desabrigar aqui galera Vamos lá Vamos lá pra varrida A limpar a varrida Botão Galera Essa bota Cabe água Tá cheia de água Ó A gente zona tá aí galera Só esperando O momento certo É isso aí meus amigos Porção no camuflado aí Só luxo Cebola aí Tomate Pimento Limão Os pedrinhos pra nós Botar os enganchos Tarrafa Sacola aqui cheia de enganchos É isso aí galera Movimento aqui tá É bom É isso aí meus amigos Companha nós aí Que mais tarde Nós tá de volta Falou meus amigos Deixa o like Se inscreve no canal Deixa o comentário aí galera Comente aí O que foi que vocês Estão achando do vídeo Te regostam Deixa o like É isso aí meus amigos Tamo de volta O peixinho tá aí mesmo galera Arrozinho Mostrar aqui pra vocês A varrida meus amigos Aqui a perninha Que desce pro garapé Meus amigos Nós vamos ficar bem Na beirinha do garapé Aí Desce uma pra aí E outra pra cá Mostrar aqui pra vocês Meus amigos Aqui tem um mexido De tatu Aqui a gente sabe Que tem muita paca galera Cês viram aí no vídeo Tanto de rastro Tem muita paca galera Só que hoje A lua tá se pondo É Um e meio Meus amigos Mais ou menos Então A gente vai ficar Sossegado ali Enquanto a lua Não se põe De vez em quando A gente dá uma voltinha Só pra não Isso aí meus amigos A gente veio até aqui Pra aí É meio sujo Galera Bicho gosta de passar A gente veio aqui Porque é meio sujo Aqui assim É meio sujo Meus amigos Aqui é o local Sem perfeito Pra caça andada Galera Olha aí Cipoado galera Muito cipó Bicho gosta muito De andar assim Olha aí É isso aí É isso aí meus amigos Põe nós aí Nessa aventura topada Nós colocamos Engancho meus amigos No garapé Aí meus amigos Aqui é a voltinha Que vai lá Pra onde nós Estamos arranchados Aqui ó Desce pra lá Bem pertinho Só dá uns Uns oito metros Daqui lá Um dez É um dez metros Aí a outra É aqui Galera A outra parte É aqui Até no final Dela aqui Vou mostrar Aqui pra vocês Amigos Amigos Vocês estão ouvindo Aí Isso aí é chato Demais Esses sapos Aí galera É embaçado É isso aí meus amigos Vou mostrar Aqui pra vocês Vem que galera Limpei aí Mas Não limpo Não Limpo por aqui Por baixo Tá limpando Por aqui Até aqui galera 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 Eu vou pegar o facão Pra me limpar Essa varrida Galera Esse matinho Aí faz A zoada Doida Tem muito Eu vou cortar Esse Isso aí meus amigos Falou Galera Acontece Tô Tô falando baixo Porque Eu ouvi Um movimento Aqui agora Eu vou pegar Umas pisado Aqui É isso aí meus amigos No mato Cês sabe como é Não pode Tá fazendo Um tambor Não Que Pode acabar Espantando As faças Mesmo Abrotando Claro Os bichos Ambranos Agora Cês sabem Quem é Matido E sabem Isso aí Até o próximo vídeo Dá Muita Dessa É De Olha Acho que Nós estamos De volta Passou Repelente Olha Isso aí Galera Lanchadinha Carapelinha 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 Falou Até mais tarde Fala Galerinha Do canal Meus amigos São Quatro Da manhã Meus amigos Tá Tuzinho Aí Entrar Quatro Da manhã Tuzinho Baita Aí Galera Eu tô achando Que Na espinada Tá Tá um pouco Torta Pra baixo Galera A boca Dela Aí Quase Que eu errei Galera Quebrou As duas mãos Do bicho Passou Só Só Cortando Aí Tá achando Que ela tá Com alguma Alguma Trita Galera Isso aí Segue Nós Aí Tá Tua Trova Apa Tua 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 子 Tua Out Donc Tua 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 em dia de sab que fa'anel está indo amigo vai daí é isso aí galera deixa o like se inscreve no canal o próximo vídeo é mais fácil não sei se nós vamos é hoje eu só vou dar ouça amanhã hoje eu tô falando porque eu ia arrasar a mãe sem levar a mãe tá lá no rosto mãe olha isso aí falou